O bruxo tá no controle, DJ Luan WS Vai descendo que eu vou colocando Ei amor, desculpa bem Cê me negou nas antigas, hoje me chama de neném Tá com ciúmes dela, botar caneta Ei amor, desculpa bem Cê me negou nas antigas, hoje me chama de neném Tá com ciúmes dela, botar caneta Ei, tá com ciúmes dela, botar caneta Ei amor, desculpa bem Fofoga sempre rola mano, não tem como viá, tá rolando bagulho assim ó As duas andava grudada, se eu conta a cena acredita Sua amiga Betty Freddy virou amiga talarica Piranha, bandida, plena multidão Beijando o boy da sua amiga A copoca piranha, bandida, plena multidão Beijando o boy da sua amiga A copoca piranha, bandida, plena multidão Beijando o boy da sua amiga Luan WS Pai de mochila, radi na cintura Pai de mochila, radi na cintura Tô caçando Tô caçando Tô caçando Tô caçando Tô caçando Vou falar as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, puxou e piroca Carro, dinheiro, puxou e piroca DJ Luan, 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 Luan Luan WS Copia não, Jaguara Tô tentando pros des muted Entrando na mesa, fita pra gente Dá ideia que o senhor tá carente Já lembro qualquer motivo, te arraso pro peite Então fica cacachanta, sim, dói Resolvendo que tá uma loucura Tentando pra mim desse jeito Tá com a gente fingir isso Eu tô vendo que tá uma loucura Tô tentando pra mim desse jeito Tão fazendo video a contura Então fica cacachanta, sim, dói Resolvi nem que tá uma loucura, nem de dança Nem de dança, nem de dança Vai te repetir Só a cor, hein? Só a cor pra uma bastosa Esse meu mano é DJ Caio Mais revoltado que nunca No meio do bailão tu vem paga de louco Foi combinado, não esporra pros outros Desde o começo você já sabia Melhor me envolver porque eu tô amiga E cê quer viver o amor No século da putaria Pé perda de mel, DJ cruel E cê quer viver o amor Foi combinado, não esporra pros outros Desde o começo você já sabia Melhor me envolver porque eu tô amiga Cê quer viver o amor No século da putaria Pé perda de mel, DJ cruel E cê quer viver o amor No século da putaria Pé perda de mel, DJ cruel E cê quer viver o amor No século da putaria Pé perda de mel, DJ cruel Pé perda de mel, DJ cruel E cê quer viver o amor No século da putaria Pé perda de mel, DJ cruel E cê quer viver o amor No século da putaria Tu é fanja rosa, senta pra tropa do set O DJ caiu, senta na ondade do rock e tu não fica demais Tu é fanja rosa, senta pra tropa do set Sente o levanta rosa, senta a patroa, apoiada Sente que essas meninas de hoje em dia Cê tá ligado que não vale nada Que essa chau rosa de hoje em dia Cê tá ligado que não vale nada Se amassa no sombradão Cê vai envolvido, ela dá uma sentada Que nova tem dois moleque de peça Que a xera e coxa já foi semelhado Que ela se troca, se troca, se troca, se troca o patrão Que a xera e coxa, se troca, se troca, se troca, se troca, se troca Que a xera e coxa, se troca, se troca, se troca, se troca, se troca no